Vou pegar um saco de ração aqui, 20kg, vou levar ali para os cachorros ali, cachorro de rua na verdade. Olha Henrique, só achei dois cachorros aqui, botei um pouquinho aqui, estragado não está aqui, o saco está aqui, vou deixar o saco aqui, os cachorros estão todos entocados, só tem esse e um da patinha aleijada ali. Ele ali começou a comer ali, a noite é que aparece cachorro para caramba aqui, aí quando você chegar você dá comida para eles, está aqui o saco, estou a ação aí, canal do formiga atômica.